Renato Iori da Conceição Costa, de 19 anos, foi a primeira vítima do acidente na PR-090, no Paraná, a ser enterrada. Logo depois do traslado, o corpo do jovem foi levado para este cemitério no município de Ananindeua, onde familiares e amigos prestaram as últimas homenagens. Recebeu tudo que eu te vai rezar, meu coração se põe a cantar. O clima de comoção tomou conta do velório. Foi difícil conter as lágrimas. Hélder era amigo de Renato, os dois estudaram juntos e, além da sala de aula, dividiram muitos momentos de alegria. Para o estudante, ainda é difícil acreditar que não vai mais encontrar com o amigo. Muito difícil, porque eu não perdi um amigo, eu perdi um irmão. Ele era um cara, não só eu, todos os amigos dele perderam um irmão. Os jornalistas foram orientados a não entrar na capela, para preservar a família. Mas, logo após a cerimônia, o caixão com o corpo do universitário foi levado à sepultura, com familiares e amigos, entoando cânticos. No momento de maior sofrimento, a maioria das pessoas não conseguiu segurar a emoção. O reitor da Universidade Federal do Pará, onde Renato estudava computação, veio prestar solidariedade para o professor Carlos Maneschi. A perda dos cinco alunos marca não apenas a vida das famílias, mas a própria instituição. Essa é uma tragédia para a universidade muito, muito grande. Como reitor, venho aqui tentar trazer um pouco de solidariedade, um pouco de consola, a dor dessas famílias que eu sei que é certamente muito grande. A universidade lamenta profundamente, profundamente, e ao mesmo tempo que agradece também a contribuição que eles certamente deram para a nossa instituição, para que a nossa missão de formação de jovens continuará certamente. E aqui o que fica é a certeza absoluta de que, mesmo imersos nessa dor, o que estamos fazendo aqui é prestar um pouco de solidariedade humana. Além de Renato, que já foi enterrado pelos familiares, a estudante Ariane Sinimbu foi cremada por volta de cinco horas da tarde em um cemitério particular do município de Marituba. As demais vítimas do acidente devem ser sepultadas nesta quinta-feira.